E neste sábado no Vida Mais Leve conheceremos o trabalho de terapias alternativas e reabilitação infantil da Escola de Peixinhos Pato Branco. E teremos a participação de uma das profissionais do grupo de reabilitação, Dr. Douglas Brugnira Pastri, a fisioterapeuta Daniele Pagnarini. Não é isso, Dani? Isso, vou estar aqui para contar para vocês um pouquinho da nossa trajetória, do nosso trabalho na escola e também para convidar vocês a conhecer essa estrutura maravilhosa. Obrigado.